Muito prazer, eu sou Cleide Sboller e estou aqui para contar um pouquinho mais da minha história. Eu tenho 39 anos, sou casada há 20 anos, tenho 3 filhos, sou professora formada de matemática e já dei aula por 10 anos. Na gestação do meu terceiro filho eu percebi que eu estava pouco acompanhando o crescimento e desenvolvimento dos meus filhos. Então eu resolvi que eu não queria mais voltar para a sala de aula para estar mais perto deles. Foi aí então que eu decidi não voltar mais para a sala de aula e comecei a pedir a Deus que me abençoasse com algo que eu pudesse trabalhar em casa, podendo assim estar perto dos meus filhos. Então, no aniversário do meu filho de um ano, eu não encontrei ninguém que pudesse fazer os doces. Então eu resolvi fazer. Fiz e em seguida algumas pessoas começaram a me procurar perguntando se eu não faria os doces da festa dos filhos deles. E eu aceitei as encomendas e aí eu percebi que essa podia ser sim aquela fonte de renda que tanto eu tinha pedido para Deus. E realmente foi. Muitas pessoas me questionavam na época, falavam, nossa Cleides, mas você professora, deixar a sala de aula para fazer doce compensa? Eu falo para vocês que compensa de duas formas. Uma pela satisfação profissional, porque você entrega o doce, você recebe elogios. Nossa, é maravilhoso isso, né? Enquanto na sala de aula, a minha frustração era qual? Era a falta de interesse dos alunos. Era isso que me desmotivava e que não me dava satisfação profissional. Já com os doces, eles funcionaram para mim como uma terapia. Foi maravilhoso. Se algum professor estiver me ouvindo e alguma professora estiver vendo esse vídeo, vai entender bem aquilo que eu estou falando, não é mesmo? Mas enfim, então começaram a surgir as primeiras encomendas, né? E realmente é algo lucrativo. Só para vocês entenderem, nunca havia sido possível nós tirarmos férias em família. Depois, fazendo doces, com o lucro do mês de dezembro, foi possível nós passarmos 15 dias na praia. E lembrando, pessoal, nós somos em 5 aqui em casa e eu moro a praticamente 1.200 quilômetros da praia. Para vocês terem uma noção aí do quanto é lucrativo. Então, é lucrativo sim. Uma das maiores dificuldades que eu encontrei, que eu falo para vocês, foi encontrar um curso que servisse de suporte para mim. Isso, infelizmente, não aconteceu. Depois que eu me tornei uma referência em termos de doce, tanto na minha cidade quanto na minha região, comecei a ser procurada para dar cursos presenciais. E comecei a dar os cursos presenciais. Dei os cursos presenciais por muito tempo e ficava encantada em ver os depoimentos das alunas. Uma pena que na época eu nem imaginava algum dia entrar nesse mundo digital. Então, foi uma falha não ter coletado tantos depoimentos maravilhosos que eu recebi. Alguns deles eram quais? Que elas nunca tinham aprendido o que haviam aprendido comigo. Inclusive, vinham muitas alunas que já haviam feito os outros cursos na área. E quando elas faziam o meu curso, sempre ao final elas falavam assim, Nossa, Cleides, eu não aprendi um terço do que eu aprendi com você no outro curso que eu paguei três vezes mais. Então, assim, elas saiam muito satisfeitas. Na semana seguinte já mandavam fotos para mim postando. Até hoje elas postam fotos, às vezes me marcam. Eu fico acompanhando a evolução delas. Isso é maravilhoso. Isso é muito gratificante. Só que eu percebi que dando o curso presencial, elas tinham uma preocupação muito grande em filmar, fotografar, tudo que estava acontecendo no curso para depois não esquecer. Foi aí que eu lembrei de dois fatores, né? Esse fato delas quererem registrar e o quanto foi difícil para mim encontrar um curso que me capacitasse. Então, eu pensei, por que não transformar isso num material digital, ou seja, num curso online? Porque um curso online, quando bem feito, ele acaba sendo bem mais proveitoso que um presencial. Por quê? Como eu falei, as alunas tentavam aí ficar fotografando, filmando, né? No online, né? Você já tem um ângulo bom aí. E você quer rever uma aula, você quer... Ah, esqueci lá como que faz determinado doce. Você volta lá e você assiste quantas vezes for necessário as aulas. Enquanto no presencial acabou o curso, acabou, muitas pessoas... Eu sempre dava um suporte, mas muitas pessoas não dão suporte. Então, se você ficar com alguma dúvida ou quiser relembrar algum conteúdo, às vezes você não vai ter o material. E nós estamos vivendo num mundo que é audiovisual. E o nosso cérebro também, ele guarda muito mais tudo aquilo que é colorido, tudo aquilo que é visível. Então, quando você está vendo acontecer a produção de um doce, a sua memória vai fixar muito mais do que, de repente, você só pegar uma pochila e ficar lendo aí. Lógico que a prática vai fazer toda a diferença. Então, foi assim, pessoal, que eu resolvi começar a trabalhar nesse mundo de cursos online. Para suprir essa falha que eu percebi quando eu fiz os cursos. De não ser um curso bem explicado, de não ter cursos que expliquem tudo passo a passo, que revele todos os segredos. Apesar de nós vermos aí muitos cursos falando, todos os segredos revelados. Eu tenho feito alguns desses cursos para ver se realmente se revela alguma coisa e não vi nada de novo. Então, o meu único objetivo de começar agora a trabalhar com cursos online é poder oferecer um material de total qualidade, onde a pessoa comprando ou adquirindo esse curso, ela vai já estar totalmente preparada e capacitada para pegar de pequenas a grandes encomendas com profissionalismo. Ninguém vai perceber a diferença se você faz doce há um mês ou se você faz doce há um ano. E para mim, não existe satisfação maior do que poder ensinar e saber que eu estou contribuindo um pouquinho aí para o desenvolvimento de vocês, para o crescimento profissional de vocês, ajudando vocês aí, propiciando uma forma de ter uma renda aí, trabalhando no conforto da sua casa. Então, esse é o meu maior objetivo, poder ajudar a todas vocês. Então, é isso, pessoal. Esse é um pouquinho, assim, um resuminho, um pouquinho da minha história, só para vocês me conhecerem um pouco mais. Se vocês quiserem saber mais, também vocês podem entrar lá na página do meu Facebook ou no meu perfil, pessoal. Lá vocês vão ver, assim, que tem muita postagem de festas que eu entreguei. Não tem muita postagem de 2019, porque em 2019 eu mudei o nome, montei um ateliê físico, tá? Por um ano, então, as imagens ficaram todas nesse outro grupo que hoje em dia eu excluí, porque eu resolvi me dedicar exclusivamente à formação de novas doceiras. E tudo isso demanda de uma, toda uma dedicação para estar respondendo, para estar dando suporte, para dar acompanhamento. Então, eu vendi o meu ateliê para me dedicar só a isso. Mas vocês podem conferir tudo isso que eu estou falando, que realmente eu trabalhei, os produtos que eu já fiz, visitando lá a minha página. Também vocês podem acompanhar ali pelo perfil do Instagram. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link aí do meu Face e do meu Instagram para vocês acompanharem também. Um grande beijo!